Música Eu tive fora uns dias, numa onda diferente E provei tantas frutas, que te deixariam tonta Eu nem te falei, da vertigem que se sente Eu nem te falei, que eu te procurei Pra me confessar Eu chorava de amor, e não porque sofria Mas você chegou, já era dia, e não tava sozinha Eu tive fora uns dias, eu te odiei nos dias Eu quis te matar Música Nos prazo do oriente, rase a noite, faça a gente E leva tanta gente, que eu até perdi a conta E nem te contei Uma novidade quente, eu nem te contei Eu tive fora uns dias, numa onda diferente E provei tantas frutas, que te deixariam tonta Eu nem te falei, da vertigem que se sente Eu nem te falei, que eu te procurei Pra me confessar, eu chorava de amor, e não porque sofria Mas você chegou, já era dia, e não tava sozinha Eu tive fora uns dias, eu te odiei nos dias Eu tive fora uns dias, eu te odiei nos dias Eu tive fora uns dias, eu te odiei nos dias Eu tive fora uns dias, eu te odiei nos dias